Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado Como a perguntar Por onde andei E eu falei Onde andei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Passos indecisos Tanto quis dizer Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei E chorei E chorei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu Batindo Eu parei em frente ao portão